Boa noite galera Eu tentei monetizar o vídeo sobre o que é o que foi o renascimento cultural e me deparei com a seguinte mensagem que o vídeo a priori não estava adepto a monetização e depois posteriormente veio essa imagem aqui Ops Um problema em nosso servidor impediu a ação solicitada Tente novamente em alguns minutos Isso eu venho tentando desde a manhã Será que mensagens como essa saem em vídeos de gente tomando banho de Nutella? E de Amoeba Saem Faça o meu favor Youtube Valoriza quem tem Quem tem conteúdo para passar Conteúdo de qualidade Futilidade a televisão já está cheia E o Youtube sempre se destacou porque desde o seu início Ele vem querendo fazer uma proposta diferenciada Agora Essa questão de Agradar ou não Os patrocinadores Para começar Eu acredito que nem os patrocinadores Não assistem esse tanto de vídeo que o Youtube Diz que Que seleciona para os Os patrocinadores Colocarem Comercial Nessa Nessa questão E não levem a mal Porque críticas construtivas Pode edificar É É Não basta você só elogiar Tem que saber criticar na hora certa Para E ouvir as críticas Para fazer algo melhor para a sociedade E Isso o Youtube tem Uma Uma Certa forma Uma democratização da mídia Pelo menos No início dele Eu acredito que É como engraçado Não ver Pessoas que promovem o ódio De fato Como o senhor Luiz Fernando Moura Como o senhor Olavo de Carvalho Dizer que tem problemas com a monetização Principalmente desse tipo Que vocês estão vendo na tela Né Porque Esses sim Promovem ódio De fato São extremistas Que Não deveriam ter Vez e voz Porque Falando do ponto de vista Ideológico Extremismo Não leva a lugar nenhum Gente A paz tem que ser Buscada Sob todos os aspectos E essa crítica Que eu faço É para ver se Esse site É Melhor Porque Dessa forma Qualquer um O Facebook Logo Vai Vai criar Uma pátria Forma Meio que similar Ao Google E o Facebook Sim Tem Tem como Concorrer com o Google Inclusive Se eles quiserem Fazer uma Pátria forma De Monetização Melhor Que o Google Consegue E Vai fazer Que muitos Youtubers Migrem Para essa Pátria forma Por que? Devido a essa Sacanagem Essa Libertinagem Dessa 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 empresa E no mais Galera Comenta aí Se vocês sofreram Algo parecido Deu joinha Deu joinha É Espero que minha crítica Seja levada a sério E no mais Falou Galera Seja levada a sério